No island eu tava pensando, tem os três monstros, o blue, o green e o pink E por que que só temos um monstro do Five Nights? Ah, isso é verdade né Fidelis, se a gente tem um montão de monstros do Rainbow Friends Por que que não tem todos os animatronics dentro do PKXD? É exatamente isso que eu me pergunto galera Hum, será que o PKXD está aguardando alguma atualização, alguma coisa do tipo? Ah, eu acho que sim sabe Fidelis, porque os animatronics são algo grande Então talvez os outros estão chegando com o tempo Tipo a Chica, o Foxy, o Bonnie e o Golden Freddy e todos os outros Exatamente isso cara, inclusive o Monster Lab é um laboratório de monstros que cria vários monstros, não é mesmo? É, se bem que eu tô pensando agora Fidelis, eu acho que eu não ia gostar muito não se esses monstros chegassem aqui Que eu falei tá, retira o que eu disse O PKXD não precisa fazer nenhum monstro mais, tá bom já Isso é verdade, mas eu acho que o pessoal gosta desses monstros, viu? Porque eles adoram assistir Ah, só tem um jeito da gente descobrir se eles gostam Como? Se todo mundo que tá assistindo esse vídeo deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, a gente vai descobrir Exatamente isso pessoal, vocês gostam muito desses monstros tipo o Skibe de Toilet, tem os Rainbow Freddy's, é tantos monstros que eu já até esqueci os nomes É, quem gosta deixa o like e quem não gosta comenta o porquê que não gosta Exatamente isso pessoal, então já que ainda não chegou os novos, as novos outfits aí do Five Nights at the Freddy's, a gente vai fazer o modo Five Nights aqui dentro do PKXD É muito simples, nós vamos fazer os outros personagens e eu vou mostrar também um mapa bem legal que o pessoal aí de casa também pode jogar Quer ver? Olha só Uau, eu quero, eu quero Quando você entra aqui no lugar onde tem os jogos, né, as experiências, assim que você chegar aqui, já clique em games e nesta parte você vai ver um monte de mapas bem bacanas Inclusive um com, meio assustador pra falar a verdade, né, olha só Nossa, mas eu não sei se eu quero clicar nisso não É galera, só aqui ó, Five Nights at Freddy's e estão aqui todos eles, todos os animatronics Clica aqui nesse mapa e aperta em jogar galera, tá aqui ó, scary porque é de medo, é isso mesmo E vocês já vão cair diretamente aqui na pizzaria mais famosa do mundo Olha só isso daqui, agora só preciso fazer uma coisa, convidar o Noylan Não, não, não precisa não, não precisa não, Fidelis, eu já tenho que ir, minha mãe tá me chamando, valeu galera Não, nada disso, vem aqui, vem aqui, pode vir É sério, eu tenho que sair mano, minha mãe tá me chamando, eu tenho que dar banho no meu peixe agora, tá? Achei seu nomezinho, convidar para visitar, agora você já pode vir Ah, eu acho que dessa vez não colou, minha desculpa Mas Noylan, pode ficar despreocupado, porque os animatronics somos nós, é isso mesmo Eu acho que somos nós, né, eu acho só, tem umas pessoas aqui, viu Então a gente tem que assustar a galera Eu não sei não, aqui tá meio esquisito, Noylan, tem Vandinha, tem Freddy Já tem o Freddy aí, Fidelis, já tem o Freddy aí, eu tô querendo, eu avisei Ah, eu não sei não, cara Vem, tá me dando três na gente Vem, tá correndo aqui, correndo aqui Não, mas pode ficar tranquilo, esse daqui é bonzinho, olha só, ele é bonzinho Ele tem até o nome, Freddy, de Five Nights at Freddy, ele é o verdadeiro Freddy E a gente também tem, uou, isso é o Bonnie, Fidelis É o Bonnie? É o Bonnie? É o Bonnie? Eita, nós, Noylan, ui, que é isso aí, Noylan? Ah, eu virei um animatronic também, eu sou o Fox Vai que assim o pessoal para de me assustar, né É verdade, galera Nesse mapa você pode jogar no modo aqui do FNAF, né, você pode jogar no modo FNAF Inclusive eu vou virar um também, olha só Já que tem o Freddy, tem o Fox, eu vou virar, sabe quem? Aqui, ó Quem? Vou virar a Chica A Chica, a galinha mais assustadora animatronic do mundo todo É, exatamente, galera E esse mapa aqui é muito legal para você jogar aqui no modo Five Nights É isso mesmo, no modo FNAF Ele é igualzinho do jogo, né, Noylan? Ele é igualzinho mesmo, muito bonito E você sabe o que os animatronics fazem, além de assustar? Ah, eles tocam, eu sei, né, eles tocam, é isso mesmo? E eles dançam e cantam também É, muito legal, peraí, o que é a Chica? Ela toca o que? Eu não lembro A Chica, eu acho que ela toca, eu não sei, eu acho que ela toca, ela segura um bolo É, eu sei que ela segura um bolo, mas será que ela canta alguma coisa? Ela toca alguma coisa? Comenta aí, galera, o que será que a Chica faz? Será que vocês sabem o que a Chica faz? Comentem aí bastante no campo dos comentários E vamos dar uma olhadinha a mais nesse mapa aqui, Noylan, olha que legal, cara Vamos, vamos, que eu tô cansado de tocar essa guitarra já Se bem que a galera aqui, ó, tá fazendo certinho, mano, o modo Five Nights at Freddy Olha que legal, o Freddy tá aqui dançando e eu tô tocando a guitarra igual o Foxy É verdade, o Bonnie também tem uma guitarra, né, ele toca bastante a guitarra Só faltou ele pegar aí, ó Ó, o pessoal tá mandando muito bem aqui no modo FNAF, galera Se você quer jogar o modo FNAF também, depois passa nesse mapa aqui e já prepara a sua roupa Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui nesse mapa aqui, olha só Aqui tem um banheiro, deixa eu ver o que mais tem aqui Tem outro banheiro e tem mais o que? Não, é só banheiro mesmo, Noylan Aí, eu acho que aí são só banheiros, sabia? É, pois é E outra coisa, sabe o que eu descobri? O que? Que existe uma passagem secreta dentro desse mapa Ah, uma passagem secreta, isso eu gostei Exatamente, galera Quando você vier aqui e os monstros animatronics estiverem te caçando Você faz sabe o que, Noylan? O que? Você vem aqui e clica nessa nuvem aqui, ó Clica na nuvem aqui, ó Prontinho Fidelis O que? Fidelis O que? A gente tá seguro aqui dentro? Eu acho que sim, eu acho que aqui é seguro A gente fica meio que escondido Ah, você tá na nuvem de cima Eu tô na nuvem de cima E olha só, tô vendo o Freddy ali na outra nuvem também Eu tô na nuvem de baixo Eu tô vendo seu nomezinho aqui, ó Eu saí E agora, olha eu aqui na nuvem Eu vou pra outra nuvem aqui, ó, pra te ver Peraí, peraí Não, pera Oi, oi Olha você aí, ó Ah, aqui é melhor, é mais seguro É, pelo menos o meu pé não fica aparecendo lá do outro lado, galera É muito da hora mesmo Eu curti demais esse mapa, é muito top, né, Noilon? Ah, eu também Eu gostei bastante, mano Ele é completo E tem tudo que eu gosto Tem passagem secreta Tem um pouquinho de susto E o melhor Comida Ah, tem muita comida mesmo Só tá faltando uma coisa O que que tá faltando? Pizza, né? A gente tá numa pizzaria Não tem pizza aqui Não tem pizza? Não tem, olha só Se eu procuro e só achei bolo, só Igual a Tica que segurou o bolo Mas tudo bem Até porque eu prefiro hambúrguer Então pra mim tá tudo certo Ai, ai, galera E aí Comentam bastante aí No campo dos comentários Se vocês gostaram desse mapa Porque eu achei incrível Eu achei muito Eu também achei muito legal Ai, ai, galera Então é isso aí Depois passem aqui nesse mapa Prepare sua roupa E venha jogar no modo FNAF Aqui dentro do PKXD E se você gostou Não se esqueça de deixar bastante like E se inscrever no canal Dá um tchauzinho, Noilon Tchau, pessoal Tô indo nessa Falou e fui Abraço, pessoal Tchau, pessoal